Música Quando uma história ou um conjunto de atividades são interpretados por um ou mais atores, nós vemos surgir a arte do teatro. E claro, com o apoio de diretores e toda a equipe, o artista cumpre o seu papel de fazer o público se emocionar, se divertir, mas principalmente refletir sobre a mensagem que cada peça transmite. Por essas e outras razões, no dia 19 de agosto, nós comemoramos o dia do artista de teatro. E eu convidei aqui alguns artistas da região para falar um pouquinho sobre esse assunto. Vou começar com o Cláudio, que é do grupo BAM do Teatro Amador. Cláudio, fala um pouquinho pra gente como que começou toda a sua trajetória no teatro. Você aos 25 anos começou bem novinho, como é que foi? Eu comecei com 18 anos a fazer teatro. Foi aqui mesmo, no Memorial Zumbi, com o Bernardo Maurício, um curso dele. E de lá pra cá eu não parei. Depois eu fiz na Fundação CSN, projeto de um caminhão. A gente fez... rodou o Brasil inteiro. Eram duas peças de Jorge Amado. Aí depois disso, antes do projeto acabar, eu tinha ido pro Rio, fiz algumas peças de teatro lá. Voltei pra Volta Redonda e fundei o BAM do Teatro. E vai fazer um ano agora em setembro. Quer dizer, como é que foi essa fundação? Manter um grupo sozinho ou não, né? Com várias pessoas, mas... É difícil manter um grupo de teatro alternativo, né? Sem patrocínio, sem grandes ajudas. E aqui no interior do estado. Acho que em qualquer interior. Mas a gente vai levando. O começo foi mais difícil. A gente cuida de toda a parte do grupo. Texto, direção, figurino, cenário. Tudo a gente cuida. É bem difícil, bem trabalhoso, mas a gente vai pegando jeito. Eu acho que é prazeroso a gente fazer uma coisa coletiva, sabe? Onde todo mundo responde por uma parte. Todo mundo é cúmplice daquilo ali. E quando a gente apresenta, estreia, é a realização. Gratificante. Mas é difícil. Agora, a Isabela e a Letícia têm um trabalho um pouquinho diferente, né? Que vocês são do grupo do Gacemes. Isso. Vocês só atuam? Não, a gente trabalha atuando e trabalha na produção também da Companhia de Teatro Arte em Cena. E vocês começaram há muito tempo também? Eu entrei no Arte em Cena em 2006. Em 2006. A gente entrou junto, né? É, entramos juntos em 2006. E a partir dali eu comecei, né? Quando eu entrei eu falei, caramba, é isso que eu quero, sabe? Eu quero trabalhar com isso. E hoje eu já fui para o Rio, já me formei. Tenho o Arte em Cena aqui, né? Minha companhia. Tenho um grupo lá no Rio. E a gente procura sempre desenvolver esse trabalho de troca. Que eu acho que no nosso trabalho é isso, né? A gente, essa troca de informação. Se eu aprendo, eu troco. Se eu ensino, eu estou trocando. Hoje eu também estou dando aula na Casa de Cultura Arte em Foco. Então, voltei, estou trabalhando lá. Estou com o Gacemes, estou com o meu grupo no Rio. Então, eu costumo falar até com amigos, assim, que eu acho que a gente está nessa profissão para poder evoluir, né? Tanto na produção, dirigindo, como atriz. Porque a gente testa o tempo todo a nossa sensibilidade, né? Nossos defeitos, a nossa qualidade. E o que eu acho mais bonito, assim, prazeroso, além da troca, é o trabalho em grupo, né? Que a gente passa a aprender a ouvir, né? A gente aprende a ouvir, a aceitar. Eu acho que é isso. É uma grande troca. O ofício da arte é uma grande troca. É, o teatro. Eu mesma fiz teatro por seis anos. Eu acho que o teatro tem o poder de transformar uma pessoa. De transformar, exatamente. E a gente vê essa transformação no nosso aluno, ou num colega de trabalho, sabe? É, assim, é muito especial. Muito bacana. Agora, você falou da arte em foco também. Temos dois alunos aqui, né? Que é o Bruno e a Isabela. E vocês, gente? Como começou essa paixão? Vocês começaram direto no arte em foco? Como é que foi? Eu, desde criança, sempre fiz teatro, né? Sempre onde eu pude. Eu fazia na escola, eu fazia na igreja. Eu cheguei a fazer também um tempo ali na Fundação CSN. E tem dois anos que eu tô na arte em foco. E, assim, teatro pra mim é tudo, né? Eu não me vejo mais sem o teatro na minha vida. Porque ele não é só querer ser atriz, né? Mas ali a gente forma uma família, a gente forma amigos. A gente cresce como pessoa no teatro também. E, como você falou, a gente vê a transformação das pessoas. A gente ali, em dois anos, a gente já viu tantas pessoas se transformando, né? Pessoas melhores, pessoas falam melhor, pessoas, né? É maravilhoso. Pra mim, eu não me vejo mais sem o teatro na vida, não. O que você, Bruno? Então, eu entrei no teatro, assim, pra perder timidez. E acabou que, pô, acabei me apaixonando. Teatro, igual ela falou, eu não me vejo sem o teatro. Teatro, pô, era um cara muito tímido. E o teatro, pô, é tudo na minha vida. Agora, alguém aqui tem alguma história inusitada nesse ramo? Alguma história engraçada ou diferente? Olha, eu tenho um espetáculo lá no Rio, da companhia de lá, que é o sonho de uma noite de verão, a Shakespeare nas praças. E aí, a gente faz o espetáculo na praça, assim, na rua, monta a estrutura e faz ali na praça. E a gente tá sempre se deparando com uma coisa inusitada, assim, né? Aí, o diretor fala, gente, é estar presente, é aqui agora. É aparecer um cachorro, é entrar, é aparecer um bêbado, é você estar disposto a mudar aquela situação. E nas últimas apresentações, a gente tem tido bastante surpresa, né? Porque a gente também tem um que a gente vai nas comunidades apresentar. E, gente, é, assim, impressionante. As pessoas invadem a cena, cachorro senta, você tem que dar lugar com o cachorro. E a gente coloca um tapete, assim. Assim, é prazeroso, né? Mas é lidar com a surpresa o tempo todo. Porque, olha, ultimamente a gente tem aparecido bastante surpresa pra gente. Agora, tem diferença desse teatro de rua pro teatro no palco? Tem, tem diferença. A gente sente que o teatro de rua, ele é muito mais ao vivo, ele interage muito mais do que o teatro do palco. As pessoas vivem porque não tem esse nível, sabe? Do palco e da plateia. É tudo no mesmo nível. Então, elas sentem mesmo parte daquela história, elas interagem. Teve uma vez também fazendo peça de rua aqui em Volta Redonda, que a criança, a personagem tinha algum conflito, assim, e a criança contou pro outro personagem aquilo que tava acontecendo, o segredo da peça. Porque a criança sofrendo com aquilo, ela foi e contou. Porque ela tava sentindo aquilo de verdade. Eu acho que é mais... Chega mais, né? O teatro de rua, ele... É mais caloroso, né? Ele tá ali, tá acontecendo. Você recebe aquela troca ali na hora, né? Você recebe o retorno do público, né? Não que no palco italiano a gente não tenha, mas eu acho que é uma energia diferente, assim, sabe? Você se sente mais vivo. Mas acho que esse teatro de rua pode ajudar, de certa forma, né? Nossa, demais. O teatro de rua, como a gente disse, a troca é muito melhor. É muito mais forte a troca. E as pessoas começam a se interessar. As pessoas começam a querer viver aquele mundo. As pessoas começam a... Sei lá... Começam a se entrosar mais, sabe? Querer buscar mais esse universo do ator. E aí elas começam a valorizar. Pô, o cara tá ali na rua fazendo trabalho. Começa a valorizar muito mais esse trabalho nosso. Agora, no dia do artista de teatro, vocês destacariam algum artista que vocês se inspiram, enfim, que seja importante pro teatro brasileiro, seja na TV ou nos palcos? Olha, são tantos assim, né? Que a gente fica até meio perdido. Eu, agora, né? Tenho trabalhado o texto de Shakespeare, assim. Então, eu tenho entrado num estudo muito grande com a companhia dele. Eu acho incrível, assim, sabe? Os textos, eu acho... O pensamento, sabe? E diretor também. A gente tem feito um trabalho de Stanislavski. Tô apaixonada, sabe? Então, eu acho... Mas são tantos que a gente vai fazendo o estudo, vai fazendo, né? O trabalho que a gente... Caramba! A gente vai descobrindo tanta possibilidade que fica até difícil destacar, assim, em autor, diretor. Mas eu acho que é isso. É essa busca pra gente estar aberto sempre pra poder aprender. Eu acho que é isso. A gente tá sempre nesse processo de aprender. Vocês destacariam alguém? Eu gosto de Nelson Rodrigues. É bom, é... É um dramático do nosso, ele... Ele é ótimo, forte. Muito forte. E como atriz Fernanda Montenegro, eu acho que ela é... É, claro! Cicã, né? Todo mundo quando vai citar, né? Muito boa mesmo. Agora, vocês estão com alguma peça em cartaz? Quem tiver, se quiser falar, o local, ora tudo. É, eu tô com o sonho de uma noite de verão, projeto Shakespeare nas praças, mas é no Rio, né? A gente tá fazendo as praças lá do Rio de Janeiro e tem a ocupação Glaucia Rocha também lá no Rio. E aqui a gente tá sempre com o espetáculo no Arte em Cena, agora mesmo estamos com um projeto na escola, né? E onde o Arte em Cena tá apresentando espetáculos pras escolas, que também é uma iniciativa muito legal do Gacenes. Breve vamos ter também um festival lá, né? Arte em Foco. Arte em Foco. Acho que é essa divulgação que a gente tem que estar sempre fazendo do nosso trabalho aqui. É importante saber procurar um pouquinho mais, né? Exatamente. Gente. Tá aberto pros outros trabalhos. Então tá, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado, adorei estar aqui com vocês. Obrigada. E parabéns a cada um de vocês pelo trabalho muito bonito que vocês fazem e continuem aí um grande caminho pela frente. Boa sorte. Amém. Obrigada. E aí